Muito boa noite aos amigos, às amigas, a todos os fãs Elvis, que há quatro meses vem acompanhando as histórias, as memórias de Cat Wetsmolan, através do audiobook aqui do canal Elvis e Cat. Eu gostaria de trazer mais informações sobre Cat na atualidade, mas não encontrei nada, nem mesmo uma foto atual de Cat. Ela hoje está com 78 anos de idade. Através da playlist aqui do canal do audiobook Elvis e Cat, que está atualmente com mais de 3.300 visualizações, você pode acessar o conteúdo a qualquer hora, a qualquer dia e ver e rever quantas vezes desejar. Vamos agora à última parte, ao final do livro. Parte da multidão usava bótons de Elvis e todos levavam chapéus ou as mãos nuas ao coração enquanto a procissão passava. Eram pobres os inclassificáveis, trabalhadores, agricultores, jovens, velhos, os de meia-idade. Eles eram verdadeiramente o povo de Elvis. Pensei-nos em lutados como Caroline Kennedy, filha do presidente John Kennedy e Anne Margaret, famosa estrela de cinema e televisão, compartilhando sua dor com o atendente do posto de gasolina da esquina e o caixa do banco na mesma rua. A morte de Elvis afetou todo o país. Quando chegamos ao cemitério, fiquei surpresa com a quantidade de flores. Alguém disse mais tarde que havia mais de 3.000 arranjos de flores alinhados ao longo da passarela e contra o mausoléu. Os arranjos eram de todos os tamanhos e formatos. Havia réplicas de round dogs, cães de caça, ursinhos de pelúcia, guitarras, notas musicais, qualquer coisa que simbolizasse a vida de Elvis. Vernon gentilmente solicitou que cada fã pudesse levar uma flor. Foi uma das homenagens mais tocantes que já vi. O corpo de Elvis foi temporariamente sepultado numa cripta selada no mesmo mausoléu onde estava sua mãe Gladys. A cerimônia no mausoléu durou menos de 10 minutos. Vernon foi um dos últimos a sair enquanto observava seu único filho sobrevivente sendo selado em uma cripta de concreto. Vernon ficou tão emocionado que teve que ser retirado de cena. Após o serviço fúnebre, voltamos para Graceland e passamos uma noite tranquila conversando. Enquanto jantava com Vernon, ele me disse Elvis adorava ouvir você cantar essa música, Cat. Ele teria ficado orgulhoso de você hoje. Fico honrada e me sinto privilegiada por ter feito isso, Vernon. Eu disse, sentindo um nó na garganta. Durante a noite, Linda passou por aqui. Usando um vestido lilás, como Elvis havia pedido. Passamos um tempinho juntas. Depois que ela saiu, Ginger entrou e ficou conosco pelo resto da noite. Naquela mesma noite, um velho amigo discutiu conosco em total confidencialidade sobre como o câncer ósseo de Elvis tinha se espalhado por todo o seu corpo. Ficamos nos perguntando como ele aguentou toda aquela dor até o fim. Ainda estou perplexa, depois de todos estes anos e de tudo que foi escrito sobre Elvis e sua morte, a razão pela qual o câncer nunca foi mencionado. A não ser em dois outros livros. Um de Larry Geller e outro de Charlie Rudd. A imprensa é rápida em atacar as drogas. Porém, três relatórios do legista provaram que foi insuficiência cardíaca e não as drogas que causaram sua morte. O Dr. Toma Noguchi, médico legista de Los Angeles, aconselhou o médico legista-chefe do Condato de Shelby, Tennessee, Dr. Jerry Francisco, a nomear um painel de especialistas para auxiliar no exame, como havia feito no caso de Robert Kennedy. Em seu livro, Noguchi disse Não havia vestígios de drogas ilegais, como heroína, cocaína ou rachixe, normalmente encontradas em casos de overdose. Além disso, nenhum dos medicamentos prescritos apresentava nível tóxico. Outro toxicologista, disse o Dr. Francisco, notou que os medicamentos estavam na faixa terapêutica e individualmente não constituíam uma overdose. Além disso, ele enfatizou o fato de que os medicamentos foram prescritos e não houve drogas ilegais que tenham aparecido na autópsia. Mais tarde, outro patologista de Memphis disse a Noguchi que Elvis conseguiu funcionar normalmente até o fim, o que não é o caso de vítimas de polifarmácia, que ficam atordoadas e sonolentas quando estão perto da morte e quase incapazes de se mover. Um total de três patologistas e um toxicologista da Universidade do Tennessee e dois outros toxicologistas de outras áreas concordaram que não há provas de que a medicação presente no corpo de Elvis Presley tenha causado ou contribuído significativamente para a sua morte. No entanto, o boato de que Elvis morreu de overdose persiste, mesmo quando os especialistas deixaram claro que os medicamentos ou drogas não tiveram nada a ver com a sua morte. Os piores infratores são os membros da mídia, que não se preocupam em pesquisar seus próprios arquivos para descobrir a verdade sobre o assunto. Após o memorial, os convidados se espalharam, a comida foi servida e recordo de observar Lisa por um tempo, enquanto ela vagava entre os convidados repetindo meu papai está morto. Meu papai está morto. A essa altura eu estava emocional e fisicamente exausta. Voltei para o meu quarto de hotel para descansar e quando lá cheguei, o impacto total da morte de Elvis me atingiu de forma avassaladora. Eu não conseguia acreditar que o telefone não tocaria e seria ele falando sobre uma coisa ou outra. Eu não conseguia acreditar que nunca mais riríamos juntos, que teríamos conversas profundas sobre a vida novamente. Nunca mais cantaríamos juntos. A perda de Elvis foi insuportável para mim. Desejei que ele ligasse e dissesse, Oh boy, essa é a melhor pegadinha que já fiz com todo mundo. E então, oh meu Deus, pensei. Ele se foi. Ele realmente se foi. Mas lembrei de Elvis dizendo, Se houver uma maneira de lhe dar um sinal do outro lado, eu darei. Talvez a música, talvez as luzes em Graceland, talvez o galho de carvalho ou mesmo o fato de que durante dias após sua morte choveu em todo o mundo, como se o próprio mundo estivesse chorando, em lugares que sofriam de seca. Quem sabe se eram sinais do outro lado ou apenas acontecimentos coincidentes. Nem eu, nem aqueles que seriam os primeiros a zombar de minhas declarações podem provar que foi uma coincidência ou um sinal do outro lado. Acho que as piores coisas com que lidar foram os lembretes contínuos sobre Elvis que estavam por todo o lado. Dificilmente passava um dia em que alguém, em algum lugar, não me perguntasse por ele. Na verdade, nunca tive a oportunidade de esquecer minha dor. Depois de todos esses anos, ainda não consigo. A certa altura fiquei tão cansada das intermináveis perguntas sobre ele que neguei minha própria existência. E você é Cat Wetzmann? Não. Ah, pensei que fosse. Havia recordações e bugigangas expostas por toda parte. Na verdade, onde quer que eu fosse, lá estava Elvis, 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 Elvis. Eu ia ao supermercado e eles tocavam discos dele constantemente. Fotos de Elvis estavam nas revistas que li. Seu nome e foto saíram nos jornais. Peguei um tabloide que dava muitas informações sobre as semanas anteriores à morte de Elvis e havia uma história dizendo que Ginger estava em Memphis enquanto Elvis estava em turnê. E uma citação de Linda Thompson. Eu sei porque ele mandou Ginger de volta para Memphis enquanto estava em turnê. Para poder ficar com Cat Wetzmann. Eu queria chorar a quase todo um minuto, mas simplesmente não conseguia. E mesmo agora, dez anos depois, isso está acontecendo novamente. Não é como se um membro da sua família tivesse morrido e você se recuperasse após um período pessoal de luto. Além disso, as pessoas também sempre diziam coisas negativas, cruéis e falsas sobre Elvis. Tive de lidar com isso e ainda tenho dificuldade em ignorar mentiras estúpidas sobre Elvis e a forma como ele viveu. Meus pensamentos continuavam vagando de volta para dias e tempos quando Elvis estava vivo. Eu repassava as conversas em minha mente e avaliava seu significado. Por exemplo, pensei na época em Graceland, quando eu entrei em casa depois de estar na piscina. Elvis estava na sala assistindo TV. Quando entrei, ele estendeu as mãos para mim e elas estavam muito inchadas. É, estão inchadas. As minhas mãos. É retenção de líquido. Se desculpou ele. Elvis estava aborrecido por suas mãos terem ficado tão inchadas. Sentei-me no chão junto a ele e tentei desviar o assunto de suas mãos. Para onde você acha que a música vai seguir? Qual rumo você acha que vai tomar? Ele pensou por um momento e disse, O rock'n'roll veio para ficar. Estará aqui para sempre. No início, até Elvis pensou que poderia ser apenas fogo de palha. Ele não estava falando sobre si mesmo. Estava simplesmente falando sobre a música. Achei incrível. O cara que provavelmente fez mais pelo rock'n'roll do que qualquer outro não estava reivindicando nenhum crédito por isso. Este foi o homem que foi o primeiro na história a vender um milhão de discos e foi o primeiro a receber um disco de ouro por essa conquista. Não foi falsa a modéstia de sua parte. Ele simplesmente sentia que o rock'n'roll pertencia a todos. Lembro de pessoas gritando em direção ao palco. Elvis, você é o rei! E ele respondeu, Muito obrigado. Mas só existe um rei. O Cristo. Minha mente deixou aquela conversa e passou para outra sobre sua carreira. Ele queria tanto fazer um filme que fosse um clássico. Naqueles últimos dias em Baltimore, quando estávamos namorando de novo, ele lamentou ter recusado a estar em Sborn. Nasce uma estrela. Cerca de um ano antes. Elvis, quantas vezes pensei em outras conversas, como aquela em que ele me contou sobre um grupo de monges no Havaí que tem a premonição de quando morrerão. Ele se virou para mim e disse, Acredito que saberei quando chegar a minha hora. Você pode saber essas coisas se quiser. Elvis era o homem mais intuitivo e psíquico que já conheci. Recordei que discutimos experiências de projeção astral e confiamos um ao outro sobre nossos encontros com OVNIs. Se eu pudesse ter ficado sozinha na minha dor, com os meus pensamentos sobre Elvis, teria sido mais fácil lidar com as mudanças na minha vida. Mas, na morte, Elvis tornou-se uma estrela ainda maior. Se é que isso é possível. Seus discos continuam a vender a um ritmo ainda mais rápido do que quando ele estava vivo e as pessoas parecem mais curiosas do que nunca sobre todos os aspectos da vida deste homem. Todos nós próximos de Elvis fomos assediados com ofertas de editoras de livros, tabloides e revistas, mas eu recusei todas elas. Eu simplesmente queria manter minhas memórias para mim. Achei que nosso relacionamento era problema meu e que há algumas coisas que simplesmente não estão à venda. Achei que era de mau gosto fazer qualquer coisa naquele momento, tendo em vista todo o lixo que estava sendo comercializado. A oferta mais ridícula de todas veio no final de 1980 ou início de 1981. Recebi um telefonema interurbano de Miami. A voz do outro lado da linha se apresentou como Michael Jones. Estou com uma empresa multimilionária, disse ele. E estamos apoiando um cara chamado Sibley Nora. Ele se parece com Elvis e soa como Elvis. Gostaria de enviar a você uma fita para ver o que você acha dele. Fiquei surpresa. Como você conseguiu meu número? Oh, J.D. Summer me disse para entrar em contato com você. J.D. me deu seu número. Bem, claro, eu disse. Eu ficaria feliz em ouvi-lo, enquanto pensava comigo mesma. Oh, outro não. O que eu preciso saber? Continuou ele. É exatamente o quanto seria necessário. Hum, como mencionei antes. Somos uma empresa multimilionária. O que você necessita para que o endosse como o Elvis reencarnado? Ou até mesmo para dizer que Elvis jamais morreu? Que ele simplesmente se cansou de tudo e se escondeu para descansar um pouco e que este é Elvis voltando. Eu não pude acreditar na grosseria do seu comentário. Não, obrigado. Eu disse a ele. Não estou interessada. Bem, ele interrompeu. Espere um minuto. Um minuto. Certamente deve haver um número a que possamos chegar. Eu disse. Não, obrigado. Não existe um número, seja ele qual for. E ele foi estúpido o suficiente para perguntar por quê. Mais tarde recebi uma fita pelo correio, ouvi os primeiros dez segundos de uma imitação pobre de Elvis e desliguei. O nome que ele usou era, obviamente, Elvis Aaron, escrito ao contrário, mas faltando um A. Fiquei enojada e liguei para J.D. Ele riu e disse. Dei o seu número ao cara. Eu disse ao cara. Eu vi Elvis naquele caixão. Ele estava morto. Se Elvis saiu daquele caixão, então, irmão, todos nós teremos algo pelo qual ansiar. Então J.D. acrescentou. Eu disse a ele que se você conseguir que Cat Wetsmolan faça isso, eu farei. J.D. sabia que estava seguro. Ele só queria que eu passasse pelo mesmo que ele passou. No dia 8 de janeiro de 1978, voltei a Graceland pela primeira vez desde a morte de Elvis para visitar o seu novo túmulo. Foi estranho. Tínhamos rido e brincado naquela área toda e agora, de repente, BUM! É o túmulo dele. Estava um tempo gelado. Havia milhares de pessoas no portão. Quando os funcionários perceberam que eu estava lá, escoltaram as pessoas para longe do túmulo e fecharam para que eu pudesse ficar lá sozinha. Naquela época, Graceland ainda não havia sido aberta ao público, mas o túmulo, sim. Depois de uma visita incrivelmente carregada de emoção, dois policiais me informaram que o xerife Gene Barksdale desejava viver em seu departamento no centro da cidade e me pediram que, por favor, entrasse no carro com eles. Fiquei chocada quando cheguei e seu escritório estava lotado de pessoas e membros da imprensa. Foi uma cerimônia surpresa de tomada de posse para mim. O xerife Barksdale sufocou as lágrimas e tinha um tremor na voz quando pediu para que eu levantasse a mão direita e repetisse depois dele o juramento de um deputado de xerife. Fiquei honrada e carregada de emoção quando ele me empossou. Tornei-me vice-xerife honorário, patrulheira 100, condado de Shelby, Tennessee. Fiquei pensando que Elvis ficaria muito orgulhoso. Recebi um distintivo, um broche de camisa e um emblema na manga. Foi realmente um momento de orgulho para mim e guardo esse momento até hoje. Existem tantas ironias após a morte de Elvis. Por exemplo, Elvis tomou medidas definitivas para excluir certas pessoas do seu patrimônio pessoal, deixando tudo para Lisa Murray. Mas, devido a um estranho conjunto de circunstâncias, incluindo as mortes consecutivas dos executores Vernon e Minnie May, a mesma pessoa que ele não queria que tivesse o controle, agora controla o patrimônio. Não só isto ocorreu. Mas, na folha de pagamento de Graceland, estão pessoas que foram meramente toleradas por Elvis como conhecidos ou associados. Algumas que foram demitidas por ele. Estes indivíduos estão agora tratando dos negócios referentes ao patrimônio e apresentando-se publicamente como os melhores amigos de Elvis. Eu me pergunto o que Elvis pensaria se estivesse vivo hoje. Bem, tem sido muito difícil para mim há muitos anos. Agora quero expressar às pessoas que parte de mim morreu com Elvis. Uma luz brilhante e cintilante apagou-se da minha vida. Por mais que tenha sido obrigada a responder a uma série interminável de perguntas sobre meu relacionamento com ele, nunca dei uma resposta que abrisse a ferida novamente. Como você pega todos os sentimentos de amor e descoberta e amadurecimento e respeito e risos e decepções ao longo de sete anos e os comprimem em uma resposta de 25 palavras ou menos? Como esquecer a perda de alguém tão amoroso e de espírito livre como Elvis? Quando o seu legado está tão vivo e real como era há dez anos? Onde você coloca essas doces lembranças quando elas insistem em não desaparecer? Ao contrário, crescem com clareza a cada ano que passa. Veja, Elvis era mais do que um grande músico e artista. Mais do que outro valentino e mais do que um homem gentil e generoso. Ele era mais do que um amante para mim. Podemos ter começado assim e certamente houve momentos difíceis para nós ao longo do caminho. Mas nesses sete anos eu o compreendi. Algo muito mais profundo do que a atração física cresceu e amadureceu. Víamos a vida da mesma maneira. Compartilhávamos o mesmo senso de humor. Crescemos para nos entender em um nível além da capacidade ou necessidade de expressar em palavras. Elvis não era um irmão. Ele era a minha alma gêmea. E embora sentirei muita falta dele pelo resto dos meus dias, acredito que ele está com o nosso Senhor agora e tenha as respostas para todas essas grandes perguntas. Onde quer que Elvis Presley esteja, posso garantir que é a música gloriosa. Ainda posso ouvir sua voz como se fosse ontem quando ele disse Cat, quando e onde nos encontrarmos novamente, será mais lindo do que poderíamos imaginar aqui na Terra. Final do livro. Agora eu quero agradecer aos amigos, as amigas, aos fanelves que ao longo do processo nos incentivaram com comentários, com likes e alguns com uma pequena ajuda financeira. O meu agradecimento hoje vai para Maria da Conceição Correio. Bem, amanhã eu volto no nosso tradicional horário às oito da noite com o início de mais um audiobook. Qual será? Elvis para sempre.